Durante o ano de 2022, vários boletins de ocorrência foram registrados aqui na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Jardim, dando conta de prática de um cenário de crime de suposta agiotagem. Essa agiotagem, essa cobrança de juros excessivos, vinha sendo cobrada de forma a empregar ameaça, grave ameaça, não só a tomadora do empréstimo, como também a familiares. Por conta disso, a Delegacia de Polícia, a Polícia Civil instaurou o inquérito policial para apurar melhor os fatos e conforme as provas corrigidas durante o inquérito policial, como testemunhas, declarações das próprias vítimas, vídeos de câmeras de vigilância, a gente entendeu que a cobrança de fato e as ameaças vinham progredindo e também tomando uma intensidade cada vez maior. Por conta disso, representamos pela prisão temporária do investigado, a qual foi acatada e foi definida e depois concluímos as investigações, representamos também pela prisão preventiva e mais uma vez o nosso pedido, a nossa representação foi acolhida, concluímos o inquérito policial e o indivíduo foi indiciado como incurso na prática do crime de extorsão. Então, para deixar claro para quem está em casa, a prisão se deu não somente por conta do crime de agiotagem, que é o crime de usura, cuja pena é extremamente pequena, a gente considera inclusive como crime de menor potencial ofensivo. O indivíduo encontra-se preso em relação e por conta da cobrança desses juros excessivos a um modo praticado pelo mesmo, mediante grave ameaça, como eu disse, não só a tomadora do empréstimo, como também a pessoas que nada tinham a ver com o negócio originalmente celebrado como familiares. O Código Penal prevê a tipificação desse crime no artigo 158 e prevê pena de reclusão que pode chegar até 10 anos. Em determinado momento, o indiciado não se contentou somente a praticar as graves ameaças para cobrar a dívida da tomadora do empréstimo em seu marido e também passou a cobrar a dívida dos pais, pessoas de idade e que não tem nada a ver com o empréstimo contraído, com o negócio jurídico celebrado originalmente. Em relação ao indiciado também, foi fundamental o pedido de prisão temporária e conversão de prisão preventiva, tendo em vista que ostenta outros registros como posse de arma de fogo, porte de arma de fogo, crimes esses também extremamente graves. Bom, em relação aos trabalhos da Polícia Civil aqui de Santo Antônio do Jardim, a gente segue muito empenhado com as investigações em relação a todos os tipos de crime, tanto crimes de menor potencial ofensivo quanto os crimes mais graves. A gente tem a intenção de, de fato, estar bastante atuante e esclarecer o maior número de casos possíveis de autoria para que esses autores sejam apresentados à Justiça e para que possam ser responsabilizados o mais breve possível.